Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer Modo Carreira com a equipe do Londres FC. E no último episódio, nos distanciamos aqui da equipe do Cremonese, agora estamos aí a 5 pontos de distância da equipe do Cremonese, o Cremonese que empatou no último episódio, e também contratamos aí um campeão mundial que foi o Gonzalo Montiel. E na janela de transferências, adivinha quem nós temos oferecido? Temos uma joia do Flamengo oferecido, um cria da base do Flamengo oferecido na janela de transferências que foi adicionado nesse DLS, que é aí o Rodrigo Muniz, até o Rodrigo Muniz está com foto e o Arrascaeta não, que é isso, desmereceram muito o Arrascaeta nesse DLS. Então está aí o Munigol aí na janela de transferências, porém não vou contratá-lo porque já tenho bastante atacantes aqui, né? Lembrando que eu vou liberar um monte aqui de atacantes, não só atacantes, né? Eu vou fazer uma limpa aí no time quando virar a temporada, porque eu estou cheio de jogadores aqui, mas talvez se ele aparecer na próxima temporada eu contrate ele, mas agora não, né? Agora não, até porque tenho aqui o Caio Jorge, está melhor do que o Rodrigo Muniz, o Caio Jorge. Vamos até comparar aqui as estetes, olha só, ambos têm o mesmo overall, porém o Caio Jorge é superior na velocidade, na aceração e na finalização também. E no controle de bola, será que é superior? No controle de bola, aqui é 65 e lá é 63, então é superior em tudo, em tudo ali que é de importante, o Caio Jorge é superior ao Rodrigo Muniz, então vou até deixar passar aqui o Munigol, mas quem sabe no futuro eu não contrate ele. Vamos aí para o jogo contra a equipe do Rens, quarta divisão, o Rens que está aí na terceira colocação, está com 20 pontos, passa longe de brigar pelo título, né? Mas pode ser uma equipe que vai dificultar a gente em um eventual confronto. Então vamos lá para o jogo. Vamos atuar aqui no nosso segundo uniforme, vamos utilizar aqui o reforço de forma também? Vamos dar uma olhada em quem cai. E caiu aí no Estâncio, ele subiu para 76, hein? Deu uma boa olhada aí no Estâncio, subiu 3 em quase todas as estatísticas. Ó, ficou top o Estâncio, vamos lá para o jogo, vamos ver se o Estâncio faz um golzinho aí com essas estatísticas. A equipe do Rens vindo aí no seu 3, 4, 1, 2. É retranca total aí para cima da equipe do Londres. E autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo. Com a coisa ali na marcação. Lá vem o levantamento nas costas de todo mundo, Montiel. Goal! Roberts ficou com a bola. Olha o passe ali para o Balbuena. Acelera, Balbuena. Acelera, Balbuena. Tocou ali para o Pedro Asa. Já fez o levantamento para o Caio Jorge. Dominou. Vai acelerar. Não está impedido o Caio Jorge. Lá vai o chute. Golaço! Gol do Londres! De cobertura! Caio Jorge! Abrindo o placar para a equipe do Londres. Caio Jorge. Domina Caio Jorge. Gira. Já fez o levantamento para o Veron. Dominou o Gabriel. O Veron lá vai o chute na trave. A bola volta para o Pedrosa. Levantou a bola para o Morata de cabeça. Mandou para fora. Quase, quase pinta o segundo gol da equipe do Londres FC. Andréas. Já fez o toque na frente para o Morata. Recebeu. Tocou na frente para o Veron. Linda bola! Dominou! Gabriel Veron lá vai o chute! Gol! É do Londres! E é de Gabriel Veron! Ampliando o placar para a equipe do Londres FC. Morata dominou. Morata girou. Tocou para o Veron. Veron recebe. Veron levantou a bola para o Estâncio. Gol! Gol do Londres! E é o primeiro de Estâncio com a camisa do Londres FC. E vamos para o segundo tempo de 3 para o Londres. Zero para a equipe do Reims. Andréas Pereira. Já fez o toque para o Estâncio. Dominou. Tocou para o Veron. Devolveu para o Bakus. Recebeu. Tocou para o Morata. Morata para o Caio Jorge. Domina. Estâncio. Recebeu. Tenta encontrar espaço. Já fez o toque para o Andréas Pereira. Levantou para o Veron. Matou no peito. Botou no chão. Lá vai o chute. Defendeu o goleiro. É escanteio. Escanteio que favorece a equipe do Londres. Lá vai Gabriel Veron para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o levantamento. Balbuena subiu de cabeça. Bola bate ali na zaga. E vem aí. Cinco substituições para campo. Vamos lá para a cobrança do escanteio. Autorizado. Lá vem o passe para o Balbuena. Dominou o Balbuena. Já fez o toque para o Kennedy. Kennedy para o Carroll. Tocou mal o Kennedy. Kennedy para... O goleiro já faz ali o toque curto. Delap na marcação. Valente. Acelera ali o Valente e o Juizapita. Fim de papo. Três para a equipe do Londres. Zero para a equipe do Reims. Bom, e na janela de transferências não temos ninguém aqui interessante para a gente contratar. Temos aqui também os craques do torneio com o Saka, Luka Modric, Kylian Mbappé, o Enzo Fernandes, Ashraf Hakimi, o Livakovic, Marcos Acunha e o Lionel Messi. Que são os craques da Copa do Mundo no caso. Vamos coletar aqui também as recompensas. Pegar aqui mais moedas no passe. Treinador de condicionamento físico. Ok, terminamos aqui as recompensas. E vamos usar aqui um olheiro. Será que vem alguém bom no olheiro comum? Vamos dar uma olhada, né? Ó, veio aí o Reguilhon. Reguilhon muito bom, por sinal, né? E veio também o Gordon. Vou contratar aqui o Reguilhon, mano. Vou contratar aqui o Reguilhon no olheiro. Lateral esquerdo, 75 de overall. Vamos fazer aqui a contratação do Reguilhon. Ok. Mais um reforço aí para a equipe do Londres, defensor. Vamos passar aqui para titular no lugar do Pedrosa. E vamos aí para o próximo jogo. O jogo agora contra o Aston Villa do Coutinho. Então foi um reforço, um baita reforço de peso, né? Até porque vamos precisar aí para jogar aí contra o Coutinho. O Coutinho está atuando de ponta direita, hein? Vamos lá para o jogo. Então está aí o Aston Villa vindo aí no seu 4-1-2-3. A equipe do Londres vindo aí no seu 4-2-2-2. E autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo. Bacu já fez o passe ali no Andrés Pereira. Lá vai o Álvaro Morata na cobrança da falta. Autorizado. Partiu. Morata para a bola. Bateu. Bateu mal. Bateu muito mal. Vai acelerando o Morata. Já fez o toque para o Caio Jorge. Dominou. Lá vai o chute. A bola vai para fora. Subiu demais. É só tiro de meta. Tocou para o Morata. Morata acessou do gol. Tira a zaga. Olha o passe ali no Andrés Pereira. Cortou para dentro. Lá vai o chute. Gol. É do Londres. E é de Andrés Pereira. Abrindo o placar para a equipe do Londres FC. Pereira. Ramsey levantou a bola. Para o Coutinho. Monte Alta na marcação. Lá vai o chute. Direto para o gol. Bateu mal o Felipe Coutinho. Prata. Dominou. Álvaro Morata. É ele. O Martínez Morata bateu. Gol. Do Londres. Álvaro Morata. Ampliando o placar para a equipe do Londres FC. Num belo passe ali do Montiel. E o Morata amplia o placar. Andrés Pereira. Acelerou. Fez a roubada de bola. Limpo. Andrés. Levantou para o Morata de cabeça nas mãos do Emiliano Martínez. Caiu o Jorge. Domina. Já deu o tapa na frente para o Morata. Dominou. Álvaro Morata. Dibu Martínez saiu. Olha o tapa de cobertura no travessão. Luiz tocou para o Ramsey. Lá vem o levantamento. Nas costas do Rojas. Levantou a bola para a área. No toque de cabeça. Mandou para fora. Se lesionou ali o Ramsey. Só tiro de meta que favorece a equipe do Londres. Vai passando um leve sufoco com a saída dos seus principais jogadores. Roberts tocou para o Diaby. O Juiz apita. Fim de papo. 2 para o Londres. 0 para a equipe do Aston Villa. E o Andrés Pereira foi eleito o homem da partida. Fez um golaço para cima do Emiliano Martínez. Jogo que não foi fácil. Bom, e com os resultados de hoje chegamos a 33 pontos na quarta divisão. O Cremonese tropeçou de novo. Empatou o último jogo. Está apenas com 26 pontos. Então, acho que se ganhamos mais duas partidas. Já somos campeões aqui na quarta divisão. O artilheiro do time é o Morata. Com 11 gols em 6 jogos. Tem também 4 assistências. Acho que é o líder de assistências também, né? Vamos ver aqui nas outras divisões. Na Copa Prata. Vamos enfrentar o Verona. E aqui no time. Quem é o artilheiro? É o Morata. Com 3 gols. Em 2 jogos. E na Copa Desafio Global. Quartas de final. Vamos enfrentar aí a equipe do Wolverhampton. Do Diogo Costa. Diego Costa, na verdade, né? E o artilheiro do time aqui é o Morata também. Com 5 gols. Em 5 jogos. Morata está voando. Voando alto aí. na equipe do Londres FC. Bom, então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, fui. E até o próximo vídeo.